Rapaziada, eu começo! Eu vou começar porque, neste momento, de antemão, já estou emocionada. Eu vou fazer um react agora, um trabalho do João Pedro. Pai virou trapper, esquece. E só pra quem não sei se sabe, mas os reacts que a gente faz são realmente um encontro pela primeira vez com o material, né? É, que é o material da falsa aqui, entendeu? Não tem nenhuma encenação. O react é a primeira vez assistindo. E o João Pedro já tinha me dito que o vídeo dele tinha ficado pronto e ficou bem cozinhando, assim. E eu louca pra assistir, então agora chegou o momento. Fechamos o parêntese e vai, João Pedro, e mostra onde é que vai. Rapaziada, é o seguinte. Saiu o carro japonês, tá bom? É música nova aí. Se não assistiu, tem que ir lá assistir o clipe, tá? Está disponível no Spotify também, então vai lá. E aí agora eu estou aqui com a minha mãe pra gente fazer o react aqui. Ela vai assistir pela primeira vez o clipe, fechou? Isso aqui é uma coisa pra amedrontar. Não, porque isso aqui tem no clipe, né, mãe? Parece. Ah, entendi. A mãe não sabe de nada. Eu não sei. Ela tá por fora. Não, eu sei de algumas coisas, porque eu também auxiliei em alguns momentos o clipe. É, tu tava lá no dia da gravação, né? Mas tu ficou no canto. Depois a gente conta o make-off. Deixa eu ver primeiro. Bora, bora ver. 3, 2, 1, aí. Ó a espada. Bebendo, bebendo as alcoólicas. Diga pra eles, quem que é esse senhor que tá abrindo a porta aí? Quem que é esse segurança e motorista aí? Tu conhece ele? Esse senhor é meu companheiro desde a década de 1995. Rapaziada, tá revelada aí. Mas quem assistiu o make-off do clipe deve estar sabendo já, né? Mas o motorista ali é meu pai. Contratei aí um elenco altamente caro pra esse clipe, entendeu? Meu pai tá ali de segurança, tá com escuta aqui no ouvido, interno. Só que assim, ó. Quem assiste o clipe e vê essa cena aqui não vai dizer que é meu pai, né? Ele atuou bem, né? Ah, ele tá super encarnado. A gente tem que dar o mérito aí. Mas então, ele reproduziu uma lógica aqui do serviçal, né? Que abre a porta, que fica quieto, não tem que interagir. Só tem que servir pro estrela aparecer. Acho que tem que ser essa a relação com quem trabalha com a gente. Claro, esse cara aí, ó. É o Rampesco, o maior trapper do mundo aí. Não tocou legenda. Não. Vai botar? Não. O quê? Porque eu sempre proponho legenda inclusiva, meu filho. Vou ligar pro pessoal da edição agora e vou mudar tudo. Rapaziada, legenda agora. Bora. Não é a primeira vez, mano. Será assim? Não vivo sem. Tudo que envolve dissolve minha alma. Construção, confusão. Granada me constrói. Destrói minhas bravas. Com um carro japonês. Sem dado destino a matar. Eu já tô bem longe de vocês. Então por que que eu vou me importar? Eu resolvi, embora daqui, que eu não ligo pra nada. Mina, te levo lá pra Nova York e antes nós passamos na Prada. Eu vejo tudo que eu já consegui e não me faltam palavras. Mas mãe, teu filho tá aqui. As contas já estão, tudo parra. Tá, pode falar. Depois eu faço pics, mãe. Depois eu faço pics. Pagar as contas de luz aí de casa. Fica quieto. Falei na música que eu tenho que fazer. Não me chamou pro react. Não vai parar de falar. Só porque a música é tua. Fala aí, fala aí. Primeiro que a estética tá arrebatadora. É, tá um clipe absurdo, de fato. Tá muito legal. Os lugares, as imagens, a passagem de uma cena pra outra tá demais. Pra quem antes gravava um clipe com a mãe, né? Com a mãe gravando o clipe pro cara, agora evoluindo. Mano, cê é fake. Pra quem não sabe, o clipe fake que eu lancei há dois anos atrás, é a mãe que gravou. Então, rapaziada, é isso. Lembrem de suas raízes. Mas olha que bonito o processo do trabalho acontecendo, né? E agora tem toda uma equipe aí. Tu tava no dia da gravação, tu viu o cara da câmera, o cara do making-off e acabou aí também. Mas pra mim já é muita gente. Mas vou ter que falar que eu acho que tem uma pegada da letra da música que não foge daquilo que eu sempre critico, que é botar valor no que já tá lá em cima. É Prada. É isso. É não sei o que é. Mas é, pra contar a minha vida. É isso. Ah, tua vida é isso, João. Claro, Louis Vuitton, Prada, tudo que eu uso aí, Gucci. Se teu sonho se resumir a acessar essas marcas, minha formação aqui de mãe não funcionou. Então, um dia eu vou passar aqui em casa de Lamborghini, levar pro aeroporto pra gente ir pra Nova York e ver se tu não vai achar legal. A gente passa na Prada antes. Não seriam as coisas que a mãe vai gostar de fazer. Não vai gostar. Poderia gostar de que eu viaja pra Nova York, mas jamais entraria numa loja e compraria uma bolsa da Prada. Nunca? Nunca. Nunca. Nunca, filho. Quando nós chega, tu mudou a tudo. Não tenho... Cara bonito, né? Porque até é mais bonito no clipe. Não, eu gosto dessa cena aqui. Que que é isso, filho? Queimando... É pichando? Ah, fazendo assim. Nada! Só porque achei um gesto. Ah, lindo. Ah, mãe, para aí. Não, mas o que ia falar dessa cena aqui que eu achei incrível. O pessoal não sabe. Ó, isso aí. Uma Pepsi, uma Suquita, um Fruc e um Sake no meio. Que tu enfiou ali e os caras deixaram de boa. Isso tá no make-off também. A gente entrou no posto assim e a gente colocou a garrafa lá e começou a gravar, entendeu? Ah, mas isso fez parte também da habilidade da equipe que foram lá, conversaram, negociaram, né? É, óbvio. Aí, ó, deixar o salvo para o Picasso aí que foi quem gravou e editou o clipe e dirigiu junto comigo. Pô, ele fez um trabalho incrível como vocês estão vendo aí. O máximo respeito aí ao Picasso. Acompanho o trampo dele. Muito legal. Uma cena simples que é tu olhar uma geladeira do MPM, entendeu? É isso, parece que a gente tá vendo aqui uma série da Netflix aqui. Muito legal. Tejo e Fins. Meu pai, o pai sentadão ali. Que legal ficou. As luzinhas da cidade. Isso eu também queria falar. Acho que tem uma coisa que foi muito bacana que não acho que teve uma intenção no primeiro momento, mas tu explorou lugares da cidade que a gente vive que são muito legais, assim, né? Então, o Parque da Redenção, né? Que tem uma simbologia importante na nossa cidade. A coisa das luzes. Que é esse parque aqui, ó. Tu perguntou que lugar que teriam luzes interessantes, né? Daí tu buscou lá um outro lugar. A coisa da própria estrada. Que estrada que seria legal. É, foi tudo pensado, né, rapaziada? Obviamente, esse lugar aí. A maioria das coisas que tem no clipe fui eu que vencei, né? Esse lugar aqui, japonês. Assim, eu fui lá no Google e botou lugar japonês em Porto Alegre. Aí achei... Aí a gente foi lá gravar. Mas é a Redenção, que é um parque importante. Aí eu queria uma rua de noite que lembrasse a cidade de Tóquio, japonês e tal. Que lá a cidade é toda cheia de luz, né? E por isso aquele... Ah, a gente achou aquela luz iluminada. E por isso aquele outdoor iluminado. Tudo pensado. Você acha que é tudo por acaso? Não. Tem um gênio por trás. Eeeeee, que nojo. A gente foi pra Moscou, de Japão, Moscou. É, óbvio. Olha, acho que dói ela aí. Ai, que bonito. Olha só. Ah, tá muito bom. Terminou. Terminou, né, rapaziada? Mas termina assim, não vai ter agradecimento? Não tem nada? Quer agradecer quem, mãe? A tua mãe. Eu botei no final do clipe assim, ó. Agradecimento, mãe feminista. Ah, podia, né? Inclusive, aqui, ó. Mais uma curiosidade pra vocês aqui, ó. Na cena, essa daqui, ó. Quem tá dirigindo o carro onde o cara que tá gravando o clipe e tá gravando é minha mãe, entendeu? Quem tá dirigindo o carro que tá sendo gravado é meu pai. Rapaziada, toda minha família é conectada, sabe? Mas é isso, rapaziada. Esse foi o clipe, então. Vão lá assistir. Escutem o Spotify também. E postam no Instagram. Me marca lá escutando que eu vou repostar todo mundo, fechou? Vai lá ouvir agora. Carro japonês disponível em todos os lugares. Valeu, rapaziada. Se inscreve no canal. Eu lanço um carro japonês Só com o salário do mês Teu sonho é ter o que nós tem Essa não é a primeira vez Eu lanço um carro japonês